Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou mostrar a minha orquídea simbídeo de inverno, né? Ela é pendente, ela tá saindo essa hache floral aqui, ela tá desenvolvendo os botãozinhos como vocês estão vendo, ó, já tá começando a abertura dos botões, né? Teve uma escrita que perguntou, Maria, as orquídeas então de inverno elas florestam no verão? Então, gente, essa dúvida eu não posso tirar de vocês ainda, porque eu ainda tô estudando sobre elas. Essa daqui, ó, é a semi-pendente, ela tava com duas hastes em desenvolvimento, as hastes já estão secando, e ela tá abrindo a segunda temporada que é de inverno também. Ela é semi-pendente essa daqui, ela pende um pouquinho com os cachos, né? Então, ela também é maravilhosa. Essa daqui, ó, que é semi-pendente, ela é, ela deu pra mim, todo inverno ela dá, tá? Ela dá sempre três, quatro hastes, mas é por conta da adubação que eu dou pra ela. Então, assim, ela começa ali a dar haste floral no comecinho de março pra abril, ela começa a formar hastezinha floral, e quando é maio, junho ali, ela já começa a abrir, que foi o que aconteceu. Ela abriu as duas aqui, que secou, que tá secando já, ó, mas ela secou mais rápido porque eu deixei ela na rua, tá? Porque como ela tava com mais duas hastes florais que uma, já começou a abrir, ó, e a outra ainda tá fechada, vocês tão vendo ali, ó, essa semana quando abrir, eu já vou ter que botar pra dentro. Assim que ela abrir, porque aí eu vou aproveitar essas duas hastes aqui, porque como aquela ali secou, só que assim, ó, gente, secou, mas isso aqui, ó, não secou ainda, vocês tão vendo aqui? Deixa eu tirar a folha, ó, tá verde ali, então o que que vai acontecer? Eu vou deixar essa haste secar por completa, cair todas as folhas, e ela sugar toda a energia dessa haste floral, pra mim poder cortar essa haste. Nunca corte uma haste, tá? Quando ela ainda tá verde, tá? Teve uma escrita que falou, Maria, eu acho que ela quis dizer que meus vasos eram muito pequenos, eram muito grandes, né, porque eu mostrei aquelas lá de trás que eu tenho, aí sim, vídeo de trás, que não tá na época de floração, porque elas são de verão, e ela achou, ela perguntou como é que eu adubava. Gente, a adubação é muito fácil. A terra aqui, ó, tá molhada, até porque eu botei algumas cascas, né, teve uma escrita que perguntou sobre as cascas também, que eu coloco, então, quando você coloca a casca de fruta, de verdura, ó, aqui, ó, eu tenho uma simbídeo que eu plantei, deixa eu ver se eu consigo tirar ela do sol, pra me mostrar pra vocês. Essa simbídeo aqui, ó, essa aqui é uma brotação de simbídeo, tá vendo? Foi uma simbídeo que eu ganhei, e ela veio quase morta. Aí, o que que aconteceu? Eu plantei ela aqui, tá? E os bulbos dela começaram a secar, começou a secar todas as folhas, e eu não me importei, tá? Porque eu conheço já, eu já trabalho há muito tempo, então, quando você cultiva manualmente, quando você já tem a sabedoria de cultivar as orquídeas, você não se importa quando ela perde todas as folhas. Eu não me importei, continuei adubando. Aí, aqui, ó, tem casca de chuchu, casca de cebola, né? Tem casca de abóbora, tem casca de banana, tem casca de tudo, de beterraba, todas as verduras, todas as frutas, casca de laranja, tudo que você utiliza, casca de ovo, a casca de ovo eu deixo secar naturalmente, e depois quebro com a mão manual, e coloco, tem tudo. Ela me deu essa brotação aqui, como vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui, ó, tá crescendo, ó, o bumbuzinho dela ali embaixo, ela tá formando, e tá muito linda. Eu não sei se essa orquídea aqui é de inverno ou de verão, então, eu vou cultivar ela e vou cuidar dela pra ela crescer, tá? Então, assim, ó, como eu botei as cascas, ela ficou três dias, de três a quatro dias, sem levar, porque ela não tá no sol direto, e porque ela tá desenvolvendo ainda, o crescimento dela ainda tá em processo de desenvolvimento, ela pega um pouquinho de sol só, mas ela ainda tá em desenvolvimento, então, eu não posso dar o sol que ela poderia pegar sobre a que tá com os bumbus desenvolvidos. Então, aqui, ó, eu botei a casca, ó, vocês podem ver que a casca entrou em decomposição, e a terra tá bem pretinha, vocês estão vendo, ó, tem casca de ovo aqui, ó, olha ali a casca de ovo, então, agora, tá, nesse processo, eu não molho, eu fico uns três dias, dois, três dias sem molhar, e o que que eu faço? Eu boto o dedo, se vir terra na minha mão é porque a terra ainda tá molhada, tá? Eu sinto a terra com o dedo, né, quando a gente bota o dedo na terra, a gente sente a molha, então, se tiver molhado, a gente não molha, porque as cascas de fruta, elas soltam água, aí o que que eu faço agora? Agora, se tá seco, eu pego a babosa, eu até vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa é a babosa que eu uso, já tem no meu canal, eu já fiz vários vídeos fazendo adubação, então, assim, ó, uma folha dessa aqui, ó, é o suficiente pra mim poder adubar um vaso, um vaso de cinco litros, tá? Por quê? Porque eu vou bater num litro de água e vou jogar ali, e ela vai adubar, tá? Então, se vocês querem adubar, e assim, ó, plantou, ela vai nascer várias outras, várias outras mudinhas ao redor, tá? Então, assim, é muito importante ter e cultivar a babosa pra você poder adubar, tá? Sempre use babosa que esteja bem verdinha. A babosa, ela gosta de uma terra mais dura e ela gosta de uma terra de pegar um pouquinho do sol, então, se ela pegar o solzinho até das onze da manhã ali, não tem problema, tá? Gente, olha, olha esse enraizamento, ó, olha as ponteiras de Sacatileia, olha aqui, que coisa mais linda, olha ali, ó, ó, sinta e dá o chão, tá vendo? Tá procurando molha, ó, que linda, ó, que é maravilhosa. Então, assim, ó, tenha sempre a babosa pra cultivar as cimbibes de vocês direitinho. O segredo das cimbibes é o quê? Uma boa rega, né, sempre que estiver seca, não deixar encharcado pros bubos não morrerem, deixar pegar o sol até umas dez e meia, onze horas da manhã é o suficiente pra elas, né? As de inverno, elas pegam menos sol, porque eu botei as de verão lá, botei primeiro as cimbibes, as de verão primeiro e depois as de inverno aqui. Então, assim, as de verão e as de inverno, elas pegam menos sol, já pega já o restinho do sol quando o sol já tá acabando, mas elas pegam sol até onze horas da manhã, tá? Então, assim, ó, essa aqui pendente, que ela pendeu mesmo, tá vendo? Que é igual a da Adriana, que fez um vídeo pra mim, bota lá no canal. Ela tá saindo outra acho floral aqui no cantinho, que ainda não cresceu o suficiente pra mostrar pra vocês. Mas quando desenvolver, aí o que que vai acontecer? Quando essa daqui abrir, que ela estiver toda aberta, aquela lá vai começar a crescer pra poder, quando essa aqui acabar, aquela ali florescer novamente. Então, eu vou ficar aqui mais ou menos uns dois meses com ela florida, tá? E a semipendente, tá? Vocês chamam que ela tá pendente? Eu não botei tutô. Nessas aqui, nessas duas aqui, que era muito grande, eu botei tutô pra não quebrar, mas essas daqui, elas são menores e eu não vou botar. Então, assim, quando ela abrir aquele outro cacho ali, aí eu vou botar pra dentro. Adube com as folhas da fruta. E vocês, se vocês não quiserem botar diretamente no vaso, como eu faço, vocês podem preparar ela e colocar, né, num balde e vai botando as cascas de fruta, misturando a terra e vai adubando essa terra pra você poder botar. Eu gosto de colocar direto no vaso, por quê? Porque tava ocupando muito espaço. Eu ter que acrescentar terra a cada seis meses nelas, não era o tempo suficiente pra terra baixar. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a acrescentar as cascas, porque em vez de terra, eu acrescentava só as cascas e ela se desenvolvia. E foi o que eu fiz e deu certo, tá? Então, assim, se vocês têm espaço no vaso de vocês, vocês podem ver que os meus vasos, eles já estão quase até em cima de terra, né? Então, não tem como eu acrescentar aqui também, ó. Tá vendo? Então, não tem mais como eu acrescentar mais terra. Eu acrescento o que é as cascas. É por isso que eu faço esse processo das cascas. Mas se vocês têm espaço no vaso de acrescentar mais terra, adube no balde. Vai botando terra, casca e depois coloca a terra de novo pra cobrir, pra não dar mosquito. Deixa no lugar arejado onde pega sol pra entrar em decomposição. Vai ter que deixar aberto, porque não dá pra deixar fechado, porque senão quando você abrir vai ter um monte de mosca, porque as moscas, elas se criam mesmo dentro, tá? E vocês vão adubar e se embirar de vocês, vocês vão ter esse resultado, tá? Essas minhas aqui, a pendente e a semipendente, elas são de inverno, tá? Ó, agora vai começar o frio, ó. Ela vai abrir. Aqui também, tá vendo? Ela abriu no começo ali, quando estava um pouco quente no outono ali, mas agora elas vão terminar a floração delas no inverno, tá? Que Deus abençoe vocês. A floricultura agora vai estar cheia de orquídea de inverno pra vender. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.